O propósito é um termo que vem ganhando relevância neste mundo cada vez mais líquido. Vivenciamos problemas que impactam o nosso globo e ainda assim vemos empresas se beneficiando de suas oportunidades digitais. Como criar valor deste caos de transformações? A transumanização seria um caminho para gerar os novos relacionamentos com os clientes? Podemos verificar que a busca é cada vez mais por experiências mistas entre a realidade e o virtual. E as relações não serão entre humanos, mas através de assistentes pessoais. Por isso, você ou sua empresa estão preparados para lidar com este novo cenário de um ecossistema de inteligências artificiais? Pois é, cada vez mais os processos cognitivos serão orientados pela aprendizagem das máquinas e tudo será conectado pela internet, a internet das coisas. Talvez a sua dúvida seja como monetizar em um mundo cada vez mais sem moeda ou como gerar renda e um mundo sem emprego. Se o que eu falei bagunçou a sua mente, então seja muito bem-vindo a Expo Innovation Summit 2030, o primeiro congresso e fórum transumanista do Brasil, 100% online e gratuito. Serão 11 trilhas que vão explodir a sua mente. Participe do fórum e vamos juntos levar inovação para todas. Aprecie agora um dos nossos protagonistas e nos vemos na próxima. Bem-vindo ao Expert Innovation Summit 2030. O primeiro congresso e fórum transumanista do Brasil. Agradecemos aos nossos parceiros IBM e Ingram e ao nosso parceiro global Yellow Messenger. E também a todos os apoiadores que estão conosco. E aqui, Carlos Nepomuceno, fundador da BIModais, escola de futurismo competitivo e também apoiadora. E no final ele vai falar um pouco da escola dele lá e tudo. O tema que está relacionado com essa trilha é criando um propósito sólido em um mundo líquido. E no final ele vai falar e vai ser uma entrevista. Aqui nós vamos falar inicialmente. Civilização, civilização e tecnologia. Onde a busca pelo propósito transformará ainda mais a humanidade? Bom, olha só. O que nós estamos vivendo neste novo século é a passagem. É uma mudança civilizacional. Malfred. Ah, Nepomuceno, mas por que é uma mudança civilizacional? Isso aí vem da experiência intelectual dos pensadores canadenses da escola de Toronto. Em destaque, um cidadão chamado Marshall McLuhan. E depois, na sequência, um outro cidadão chamado P. L. V. Segundo esses pensadores que não são americanos, que não é o pensamento tradicional que a gente está acompanhando, toda vez que você introduz uma mudança de mídia, você tem uma mudança civilizacional. Então, a primeira mudança civilizacional. Sociedade 1.0. Sociedade dos gestos. 1.1. Sociedade oral. 1.2. Sociedade escrita, da escrita manuscrita. 1.3. Escrita impressa. 1.4. Meios eletrônicos de massa. 1.5. Digital primeira fase. E nós, agora, entrando na civilização 2.0. A gente vai falar por que é a civilização 2.0. Então, o que acontece? Toda vez que nós temos aumento populacional, e o ser humano aumenta a população, é uma característica da essência do ser humano. Nós aumentamos a população gradualmente. Nós temos que fazer uma mudança desse tipo. Então, nestes momentos, qual é a tendência, Manfred? A tendência é aumentar a responsabilidade das pessoas, usando novas tecnologias, para que as pessoas possam contribuir com um novo patamar de complexidade demográfica. E isso significará que as pessoas vão precisar individualizar, trabalhar mais o seu próprio indivíduo. E esse indivíduo vai precisar descobrir o seu propósito. É uma sociedade de aumento de descentralização, em que as pessoas vão ter que descobrir, teriam que investir mais no seu próprio propósito. Muito bom. Bem, e olhando assim, falando de civilização, nesse caso, a sobrevivência é um propósito intrínseco do ser humano. A tecnologia proporcionará buscar o propósito como uma condição de vida melhor? Bom, olha só. Isso é uma discussão interessante, que é a seguinte. Muita gente chama a sociedade atual sociedade da informação. Na minha opinião, é incorreto esse diagnóstico. Muita gente chama a sociedade atual da sociedade 5.0. Incorreto. Sociedade do conhecimento. Incorreto. Existem coisas que são da essência da nossa espécie. A nossa espécie, para sobreviver, adotou as tecnologias. Nós somos uma tecnoespécie. Então, as outras espécies, elas são espécies O leão vive na selva sem nenhum tipo de tecnologia e sobrevive. A hiena vive na savana e tem nenhum tipo de tecnologia e ela sobrevive. O ser humano, não. O ser humano, para sobreviver, ele precisa de tecnologia. Sempre precisou. Então, uma das revisões de paradigmas que nós temos que fazer nesse novo século é qual é a relação do ser humano com as tecnologias. Nós somos uma tecnoespécie, a única do planeta. Se descer um disco voador, não é, Alfred? Descer um disco voador, vai aparecer um cidadão correndo, subindo a escadinha do disco voador, vai ser um nepor para abraçar a nova espécie que está chegando, que vai ser uma outra tecnoespécie. A única. Igual a nossa. Não tem outra. Então, nós somos uma espécie muito particular nesse planeta. E a gente tem que entender que quando nós mudamos as tecnologias, segundo o nosso filósofo preferido, Marshall McLuhan, ele diz, mudou a tecnologia, mudou o ser humano. introduzir uma nova mídia, uma nova sociedade. Introduzir uma nova mídia, uma nova civilização. E aí, a partir daí, qual é a tendência que a gente tem para frente, Manfred? Nós temos uma tendência à descentralização progressiva. Vê se faz sentido, Manfred. Preste atenção. Uma mãe tem três filhos. E a irmã dela, que é viúva, tem quatro. Numa infelicidade do destino, a irmã perde a vida e os quatro filhos vêm morar com essa outra mãe. Então, você tinha três filhos e passa a ter sete. A vida daquela casa vai mudar completamente. O que essa mãe vai ser obrigada a fazer? Aumentar a responsabilidade dos filhos para que os filhos possam ajudar na sobrevivência. E é isso que a gente faz ao longo da história. Se você pegar ao longo da história, é isso. Fomos aumentando a população e fizemos, ao longo desse tempo, criamos tecnologias e sociedades que o objetivo dessas tecnologias e dessas sociedades não tinha nenhum outro a não ser aumentar a responsabilidade das pessoas para ajudar na sobrevivência. Tira o garçom do restaurante aquilo, tira o frentista, tira o trocador de ônibus, tira o caixa do banco. Para quê? Para aumentar a responsabilidade das pessoas e melhorar a capacidade de a gente viver com a complexidade. Isso é a primeira fase. Na segunda fase, tira o gerente, tira o chefe, tira o supervisor, tira toda a parte gerencial, e aí você tem o Uber, você tem o Airbnb, você tem o YouTube, você tem o Mercado Livre. são estruturas de administração sem gerência. A responsabilidade do motorista do Uber dele prestar um bom serviço é dele. Se ele não prestar um bom serviço, se ele não tiver um propósito de prestar um bom serviço, ele vai ser mal avaliado e ele vai ter prejuízo em termos de produção dele. E isso vai ser uma espécie assim de cada vez mais nós vamos assistir isso em cada vez mais setores, em cada vez mais coisas. Então, o propósito, a luta para que o ser humano possa sobreviver é o aumento da responsabilidade e cada pessoa tem que saber lidar com a sua potência e agradar o cliente para poder sobreviver a esse novo mercado. Beleza. E no século passado, o grande guru lá da administração, Peter, ele sempre dizia que a melhor maneira de prever o futuro é criado. Isso relaciona o propósito com uma bússola para a humanidade? Cada um começar a criar o seu futuro? Como é que você vê esse aspecto? Isso ainda vale? Olha só, eu acho que... A humanidade ela consegue criar o futuro assim, ela tem condições de ter uma melhor bússola para ela mesma, um caminho para ela. Olha só, primeiro, eu humildemente vou discordar do Peter Drucker. Nossa, o futurismo que a gente trabalha, um futurismo de macro tendência, o que você vai trabalhar de análise do futuro? O que que é obrigatório? Manfred, eu posso não saber muita coisa do que você vai fazer amanhã, mas eu tenho certeza que algumas coisas você vai ser obrigado a fazer amanhã. Vou te dizer o que que é. Você vai ter que dormir, você vai ter que comer, você vai ter que beber, você vai ter que ir ao banheiro. Então, se eu quero prever o futuro, eu tenho que pegar as coisas que são obrigatórias da população. Então, como é que a gente trabalhou aqui o nosso futurismo? A gente começa pela sobrevivência, a gente criou uma nova ciência, a antropologia da sobrevivência. Como é que o sapiens sobrevive ao longo do tempo? Então, eu tenho certeza do que vai acontecer. Quando eu aumento a população, vamos pegar lá, um bilhão de pessoas em 1800, três bilhões de pratos de comida por dia. Hoje eu tenho sete bilhões, oito bilhões de pessoas, vinte e quatro bilhões de pratos de comida por dia. Então, eu tenho que objetivamente dizer, é óbvio que eu sei o que vai acontecer. Nós vamos ter que criar ambientes produtivos para resolver o problema da sobrevivência de oito bilhões. Não tem jeito, não sei isso. Eu não posso saber se você vai assistir o Netflix, qual filme você vai assistir no Netflix, se você vai assistir uma peça de teatro, se você vai ler. Isso eu não posso dizer. Mas eu posso dizer que as coisas básicas você vai ser obrigado a fazer. então, eu não acho que o futuro é tão... Ah, eu não sei o que vai acontecer. Não, eu sei o que vai acontecer. Conforme a gente vai aumentando a população, a gente vai ter que sofisticar o ambiente produtivo. É óbvio que vai fazer isso. Então, não é que a gente vai ter um futuro futuro, existem normas e regras que vão acontecer. No momento que eu vou para oito bilhões, eu tenho que sofisticar o ambiente produtivo. E a sofisticação do ambiente produtivo é a descentralização. E aí vai nessa ideia do propósito. Tem uma coisa que eu quero chamar a atenção do que você está falando, é o seguinte. Existe uma discussão que ele está falando da humanidade. O nosso amigo Harari, que é muito badalado, e eu acho que eu tenho várias críticas ao nosso amigo Harari, ele fala várias vezes no livro dele, inclusive nesse último livro dele, 21 lições para o século XXI, ele fala a humanidade precisa saber qual é o seu caminho. o sapiens e no livro sapiens, o sapiens precisa tomar decisão. Não existe isso. A humanidade não existe. Não existe sapiens. O que existe é oito bilhões de pessoas tomando micro decisões de forma descentralizada, de uma forma espontânea, numa ordem espontânea. E este movimento espontâneo descentralizado vai definindo as tendências da sociedade. Então, o que dá para dizer é estas macro tendências da descentralização apontam para o tal cenário, a partir das obrigatoriedades da sociedade. da humanidade. Então, o futuro é previsível se você trabalhar naquilo que é mais certo. Então, a gente, quando fala em futurismo, não é zerar as certezas, é reduzir as incertezas para reduzir os riscos. Então, não há um caminho da humanidade. O que vai se colocar para cada ser humano, aí sim, principalmente, aonde ele vai viver, é os lugares, e aí é uma coisa interessante, Manfred. Eu já tive uma ilusão em relação ao futuro e hoje eu não tenho mais. É. O futuro, ele não é obrigatório, ele é opcional em alguma medida. As pessoas que utilizarem as novas tecnologias, as novas formas de pensar, as novas filosofias, as novas teorias, as novas metodologias, e, por sua vez, as novas tecnologias e as novas formas de operar, as pessoas que adotarem as coisas mais sofisticadas que levem para a descentralização, criarão, serão pessoas de atração, profissionais de atração, organizações de atração, países de atração, regiões de atração, e vice-versa. As pessoas que não adotarem esses novos modelos serão zona como perspectiva, a resposta aí, como perspectiva, pessoas vão ser obrigadas a ter propósitos. Hoje, as pessoas individuais para grandes organizações. organizações centralizadas verticais não vingarão no médio prazo. Você quis dizer, como sou aluno da sua escola também, você quis dizer zonas de abandono, seria o vice-versa das zonas de atração, porque cortou um pouco, estou complementando. isso, zona já mandou. Porque cortou aqui, pode ser que talvez não tenha gravado, vamos lá. Então, aí a próxima está exatamente relacionada, bem colocada. A tecnologia aparente solucionar mais rapidamente a aleatoriedade da ordem espontânea, as coisas vão acontecendo e a tecnologia vai corrigindo cada vez mais rápido. E isso nos faz ter a necessidade de uma transformação contínua mais rápida para acompanhar esse processo. E isso faz o propósito ser a fonte de energia para essa nova condição humana? O propósito seria talvez a sua grande fonte de energia mental ou de desejo de fazer acordar todo dia para conseguir vencer essa nova velocidade de transformação da civilização ou do ser humano? Eu vi aí uma coisa que é o seguinte, a pessoa, hoje, você tem organizações verticais. Então, a pessoa, meu pai, meu avô e boa parte dessa geração nossa sai da faculdade, entra numa empresa e ela passa a ser uma ferramenta daquela empresa. O propósito dela vai ser emprestado para a empresa. Então, ela passa a trabalhar com o propósito da empresa, o propósito do outro. com a uberização, onde você já enxerga isso, porque tem uma coisa interessante que você viu aqui na escola, o futuro, ele é regional, ele não é temporal. Então, aonde você vê a uberização, aonde você vê mercado livre, aonde você vê Airbnb, as pessoas têm que criar o seu propósito. Elas têm que estar imbuídas no atendimento, o melhor atendimento possível para o seu cliente. Então, ela tem que procurar qual é o potencial dela. Porque, por exemplo, eu tenho aqui a escola, eu tenho uma facilidade grande de sintetizar, aprender, ensinar, escrever. Peguei um problema relevante, como competir nesse novo mundo digital, e atendo meus clientes o tempo todo, sempre tentando melhorar a qualidade do meu atendimento. Então, isso faz com que eu tenha o meu propósito. O que eu acho que é interessante em relação à tecnologia que a gente está vivendo é o seguinte, nós estamos introduzindo na sociedade o mundo do software. E a gente tem que trazer para a nossa subjetividade as versões do software. Então, a gente, por exemplo, aqui na escola, a gente criou hoje, nós estamos agora na imersão 4.2 de agosto. Aprendemos com a 4.1, fizemos as avaliações, fomos para a 4.2. Eu não posso me sentir mal pelos erros cometidos em julho, porque é normal no software isso acontecer. Então, eu corrigi os erros para agosto e já estamos na versão 4.2, que será corrigida na 4.3 de setembro. Eu tenho aplicado isso à minha vida também. Versionando a minha vida para que eu possa experimentar coisas novas sem medo de errar. Eu sei que eu vou, e aí tem um pouco essa ideia do aprendizado ágil, do desenvolvimento ágil, a nossa vida tem que ser um desenvolvimento ágil. Então, eu tenho que entrar nas situações com a ideia de que aquela situação é uma versão que eu vou aprender e colher os frutos, corrigir os erros e ir para a próxima versão. Então, quando a gente fala de propósito, o propósito também é um software. Não existe um propósito, eu fui para um terapeuta, saí de lá e agora o meu propósito é XYZ, anotei. Não. Eu tenho um propósito 3.2. Fui para o meu cliente e percebi que eu tenho que mexer para o 3.3. Ou, a mudança tem que ser um pouco mais radical, tem que ir para o 4. E aí, eu vou aprendendo com a vida, não ficando culpado com os meus erros, não ficando lamentando os erros, sabendo que eu estou errando, sem medo de errar, mas com a capacidade de aprendizado muito grande. Não tem nada a ver com a educação que a gente tem hoje isso. A educação de hoje é para você, se você errar uma prova, você leva a zero. Porque você aprende aquilo que o seu professor está te ensinando e aquilo que o seu gerente que vai substituir o professor vai te dizer no futuro. A gente está entrando em um outro mundo que não é mais esse. É uma relação direta com o cliente que eu aprendo com o cliente o tempo todo. A minha vida tem que ser um software, a minha empresa tem que ser um software, tudo tem que ser um software, tudo. Relação afetiva, sexuais tem que ser um software, moradia tem que ser um software, tudo tem que ser um software, para você aprender com o processo que você poder se adaptar o tempo todo. Maravilha, é isso aí. E isso também muda também uma condição do ter para o ser. Essa agora veio de improviso exatamente para a mudança do ser, do ter e ser, mas alguém tem que ter para o outro ser e essa troca também é algo um pouco mais complexo. O que você acha disso? Olha só, vamos lá. eu estou aqui, vocês estão vendo esse pano verde aqui atrás? Eu vim aqui, eu estou em Teresópolis, interior do Rio de Janeiro, vim aqui fazer uma gravação para um curso, entre outras coisas. Então, esse pano verde tem a ver com a gravação para o curso. Em torno de mim, estão acontecendo várias obras. Então, o cidadão aqui na frente está fazendo uma piscina. Por que ele está fazendo a piscina e investindo na piscina? E eu estou aqui olhando para a piscina dele no Airbnb com o meu laptop um mês aqui nesse apartamento e vou para um outro apartamento também levando o meu laptop. Ele que está fazendo a piscina trabalha aqui na cidade. Então, ele pensa, se eu trabalho aqui, eu vou morar aqui e eu vou trabalhar aqui ao longo de muito tempo e o meu trabalho é um trabalho físico, presencial, eu vou construir uma casa física e presencial. Então, eu vou ter para ser. Agora, no momento que eu tenho um trabalho que nem o meu, que ele é independente do presencial, aonde eu estiver, desde que tenha uma conexão que eu posso ter com o meu celular e um lugar para eu poder sentar e trabalhar com o meu laptop, todo lugar é válido para mim. Para que que eu vou ter? Para que que eu vou comprar uma geladeira? Para que que eu vou comprar um carro? Então, as novas gerações vão cada vez mais questionar a ideia do ter para ser. Então, as pessoas vão ser e vão questionar muito a necessidade de ter. Claro, você vai dizer, mas e os filhos? Aí é uma outra situação. Porque aí você vai ter os filhos e aí os filhos vão envolver esse processo. E aí você vai ter, então, uma situação. Mas se um cara optar por não ter filho, por exemplo, ele vai ser um mundo nômade, vai ser pessoas nômade. Você pode até imaginar os próprios filhos vivendo, as pessoas vivendo em ambientes mutantes. Porque, por exemplo, eu estou aqui hoje, estou no frio, estou gastando dois mil reais. Aí em João Pessoa eu vou lá e vejo que o AirBnB lá está custando mil e quinhentos, está quente. Eu pego o avião, vou para lá. A diferença da passagem, já vale a pena eu ir para lá para passar três meses. E de lá, não, agora eu vou para São Paulo porque está pintando muito serviço, vou ficar em São Paulo mais três meses. Então, as pessoas vão começar a viver essa digitalização e isso vai ter uma mudança muito profunda na cultura. A ideia de ter uma casa, a ideia de ter um apartamento, a ideia de ter um carro. Então, você vê que as pessoas hoje, elas possuem as coisas. Isso vai mudar também as relações afetivas. A ideia do casamento também vai ser uma coisa. Porque a pessoa mora naquela região, casa com alguém da região, faz família naquela região, ele vive ali. Mas, e se ele tiver essa mutação o tempo todo, ele pode namorar uma pessoa que vive mudando também e se encontra de vez em quando. Então, a gente está diante aí de uma mudança muito profunda da espécie. E a gente hoje está muito ligado do ter. E acho que a gente está vivendo a necessidade do ser, não é só por uma questão do trabalho à distância, Manfred. A necessidade do ser também é porque você está diante do seu cliente que te avalia. Então, você não pode mentir para ele. Você não consegue mais enrolar como você enrolava numa empresa grande que você empurrava com a barriga. o cara do Uber não pode enrolar. Pegando o Uber como exemplo, o motorista do Uber, se ele brigar com a namorada dele, ele não pode tratar mal o motorista, o passageiro no dia seguinte. Ele vai ter que saber lidar com isso. Ele vai ter que aprender a limpar o carro dele. Mesmo que seja uma pessoa que não tenha essa prática, não aprendeu em casa. Ele vai ter que consertar o amorfecedor do carro de tempos em tempos mesmo que seja um cara preguiçoso nessa direção. Então, ele vai aprender com o cliente dele e vai quebrar as falhas da educação dele a partir do aprendizado que o cliente vai ensinar para ele. Você está sem som. Muito legal. Bem, chegou a parte final. Primeiro, quero te agradecer muito pela entrevista, pela participação no Summit. E aí, eu deixo aí um tempo para você, umas considerações finais e falar um pouco da tua escola para difundir também essa... Quem quiser realmente participar dessa forma de ver e pensar e querer aprender um pouco mais, tem aí um canal para que ele possa buscar esse conhecimento e essa interação? A nossa escola está completando dois anos agora, final do ano. Nós já temos quase 260 certificados entregues. Tudo antes da pandemia. Nós já éramos totalmente pelo WhatsApp, pelo Telegram, o YouTube e Google Docs. A gente já estava totalmente online. Eu já atendia, antes da pandemia, pessoas do Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil. a nossa escola, ela tem uma narrativa diferente do mercado, porque nós percebemos que a crise hoje é uma crise, não é uma crise de tecnologia, é uma crise de paradigma, não é uma crise de tecnologia, é uma crise filosófica, psicológica. As pessoas não entendem o que está acontecendo e não querem entender. É aquela história, você não acorda quem finge que está dormindo. e nós resolvemos estudar a fundo, fizemos revisões filosóficas, revisões teóricas para chegar a novas metodologias para explicar o que está acontecendo. Tivemos que recorrer, não os americanos, aos canadenses. Então, eu acho que hoje nós temos a melhor escola de futurismo do Brasil. Ela é melhor não só porque a gente tem uma narrativa, mas como a gente também discute a necessidade da narrativa. As pessoas, profissionais e organizações ainda não entenderam que o grande diferencial para as pessoas nesse novo século é ter uma visão adequada do que vai acontecer para tomar as melhores decisões. Então, a Biba Daz está trabalhando, já tem muitos alunos, Manfred é recorrente, tem vários alunos que são recorrentes, que a todo semestre renovam e novos alunos que entram a partir dos perfis que a gente definiu. futurista meta-futurista, futurista-cenarista, futurista-empreendedor e aí a pessoa diz mais ou menos qual é o perfil dele e a gente ajuda para que ele possa disseminar esses conselhos. Se você quiser mais detalhes sobre a escola me manda um zap 21-99-608-6422. Vou repetir. 21-99-608-6422. Nepô, quero sair de Matrix, quero tomar pílula vermelha, quero ser bimodal. Vem que você vai mudar muito a tua cabeça. Manfred pode até dar o depoimento dele aí. Ah, com certeza. é uma visão mais antropológica, uma visão de dedução através de recorrências e uma forma. Eu tive uma discussão com uma pessoa lá da Alemanha esses dias, indústria 4.0, e houve essa preocupação que a indústria 4.0 tira os empregos. e aí tem um pessoal pensando em renda mínima. Só que quando a gente faz exatamente esse, diz assim, peraí, você tem 8 bilhões de seres humanos, são, tecnicamente, deveriam ser 24 bilhões de pratos de comida na quantidade e na qualidade. Então, meu, ainda tem um mercado gigantesco da transformação de um tarefista que está, o que se faz com a indústria 4.0 de tecnologia é tirar o lado tarefista do ser humano e trazê-lo para um lado mais analítico. Mas, para isso, ele precisa ter o conhecimento mínimo. Então, em vez de gerar renda mínima, não, vamos gerar o conhecimento mínimo para as pessoas terem a condição de sobreviver, não como um assistencialismo, mas como uma ação na sua existência. E aí, o empreendedorismo, né? A porção do empreendedorismo. Está bem alinhado, né? É, isso. Então, tá bom, meu, Lepo, muito obrigado mais uma vez pela participação, tá? Eu te agradeço muito. Um abraço a todo mundo. Valeu. Obrigado. Não vai embora, não vai embora, não vai embora. Eu tenho ainda um recadinho, uma informação importante para você. Eu sei que você acabou de assistir um conteúdo, talvez esteja passando na sua cabeça a seguinte questão, a seguinte pergunta. Como eu dou os primeiros passos para poder iniciar uma transformação dentro do meu negócio, dentro da minha empresa? como eu posso levar um projeto para iniciar essa programação de transformação pela inovação através de uma metodologia, de algo que seja estruturado, mundialmente comprovado? Então, são oito desafios que você precisa ter em mente. A organização precisa alinhar o modelo mental para entender que inovação a gente precisa pensar um pouquinho diferente. Alinhamento da linguagem. A linguagem deve ser única. A gente usa o modelo de negócio como linguagem padrão. Análise da maturidade. As organizações têm maturidades diferentes relacionadas às suas culturas. Como é que está a maturidade de inovação da sua organização? Quarto passo, incluir a inovação na estratégia organizacional. Como é que a gente faz isso? É importante trazer do futuro as tecnologias emergentes e, através de um método, analisar o impacto destas tecnologias no modelo de negócio. Apoio nas ações iniciais de profissionais que tenham conhecimento sobre a metodologia utilizada. Implantação do iHub, da área que vai cuidar da inovação de forma holística na organização toda e da gestão da inovação. Apoio na certificação, caso a empresa queira, é a cereja do bolo para certificar o seu sistema de gestão alinhado a ISO 56002, chamada ISO da inovação, publicada no mundo em 2019. E, por fim, o oitavo desafio, suporte para manutenção do sistema. E a CSI é uma empresa que passou todo esse processo dentro dessa implantação. uma das ideias deu origem ao ponto que é um ponto eletrônico digital e hoje, em menos de seis meses, a empresa tem 500 clientes ativos em cinco meses, praticamente, e 10 mil usuários ativos. É um case de sucesso. Aqui, as empresas que a gente já gerou valor para essas empresas com a metodologia Expert. Este material, explicando, basicamente, estes desafios, como é que acontece isso, ele vai estar disponível no nosso Instagram. Então, você vai acessar arroba expertbrasil, vai curtir a nossa página e vai pedir este material via direct que eu vou ter o prazer de te mandar. Tá ok? Eu sou Alessandro Pacheco, sou CEO da Expert. Além de consultoria, nós também somos formadores de profissionais e também temos uma franquia onde você pode ser um licenciado e trabalhar aplicando a metodologia Expert reconhecida a nível mundial nos seus clientes implantando o sistema de gestão da inovação. Um grande abraço, nos vemos na próxima palestra ou na próxima entrevista do Expert Innovation Summit 2030, o primeiro congresso online transumanista do Brasil. Fiquem com Deus, grande abraço, pense grande, bora transformar. Tchau!